Sim TV, feita pra você curtir. Olha, um casal em uma moto está aterrorizando os comerciantes do bairro do Planalto. Isso é em toda Natal, em todo canto. Mas mostra aí, Pitânio. Nós estamos no corredor comercial do bairro Planalto. E o assunto vem incomodando os comerciantes. A prática de assaltos à mão armada. Uma dupla, um casal. Ele, de cor morena, estatura mediana, numa moto de cor preta, vem aterrorizando com sua companheira os comerciantes. Uma ruiva que tem uma tatuagem na coxa esquerda. Comerciantes e clientes vivem um clima de tensão. Treze assaltos somente este mês. Quando temos assaltos, ninguém vê polícia aqui. Às vezes passa, às vezes não passa. Então a gente, hoje em dia, tem que trabalhar assim, na grade. Entendeu? Tudo sendo preso. Quer dizer que o bandido é o que fica solto. A gente tem que trabalhar preso. A minha opinião é que manda demasiatura pro nosso bairro. Porque aqui tem muitas ocorrências e o nosso bairro está precisando muito. Já passam das 10 horas da manhã, Luiz Almir, e como as imagens do Tales Ícaro mostram a partir de agora, os comerciantes ainda não abriram suas portas. O que denota a falta de um policiamento preventivo no bairro Planalto, Zona Oeste de Natal. Eu queria uma delegacia aqui no bairro, porque aqui está demais, rapaz. Está fora de sério, não sabe? As imagens são de Tales Ícaro, Genésio e Pitanga do bairro Planalto, Zona Oeste de Natal, para o programa O Povo na TV. É com você, Luiz Almir. Sabe o que é que está por isso aí? Aí é pegar os deputados, que às vezes ficam comprando votos para partido para os filhos. Se juntar um grupo de deputados e ir para a governadora. Chega lá e diz, eu quero uma delegacia para o Planalto. Se tem força para isso, que ela está precisando deles. Em vez dele pedir benefício para eles, ele tem que ir lá e dizer isso, a governadora. Se fosse o prefeito, nós pegávamos um grupo de vereadores e iria no prefeito. Ó, uma delegacia no Planalto. Inclusive, o Planalto agora teve até algumas ruas, foi feito asfalto, deu uma melhorada no Planalto, falta muita coisa ainda.